Meu nome é Berenice Alecrim, eu nasci em Santo Antônio da Alegria, uma cidade aproximadamente a 450 quilômetros da capital do estado de São Paulo e moro em Ribeirão Preto há mais de 50 anos. Sou casada, tenho um único filho, ele é hemofílico e ele tem hoje 24 anos. Meu nome é Patrícia, eu tenho 33 anos, sou mãe de dois filhos, da Olivia, de 3 anos e meio, e do Benjamim, de 2 anos, completou essa semana. Sou advogada, design de interiores e o Benjamim nasceu com hemofilia, não temos nenhum caso na família. Meu nome é Maria Cristina, socorro de Jesus. Atualmente eu moro em Brasília. Eu fui casada, eu fui casada há 19 anos, hoje eu sou mãe solteira e mãe de 3 filhos, 2 hemofílicos. Olá, meu nome é Tainá, sou moradora de Niterói, moro eu, minha mãe e meu filho. Mãe, porque eu chamo ela de mãe desde que eu nasci, no caso é minha avó. Tenho, não sou casada, tenho apenas um filho só, o Ebert. Bom, na minha família a gente nem sabia o que era hemofilia, na minha família não tinha nenhum hemofílico, a gente não conhecia nem exatamente a doença. Meu nome é Maris Nete, eu nasci em uma cidade chamada Barão de Grajaú, que é no estado do Maranhão, e hoje eu resido em Águas Linda. E a minha profissão é costureira. Sou casada, tenho 3 filhos e um desses 3 é hemofílico. Eu tenho um irmão que era 4 anos mais velho que eu, então ele viveu os dramas da hemofilia que a gente hoje em dia se fala muito. São as hematroses, atrofias, muitas limitações, a família, uma família humilde, não tinha conhecimento nenhum sobre hemofilia, não sabia o que era. Ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí, 4 anos depois dele, nasceu um primo de primeiro grau, que são filhos de duas irmãs, né? O outro era irmã da minha mãe, e que também foi muito difícil. Passaram por transfusão somente de sangue, eles nasceram numa época que se dava aspirina, colocava bolsa de água quente, compressa de fubá para conter as dores e sangramentos. Um tratamento totalmente errado, né? Que a gente tem conhecimento hoje. Aí passou pelo plasma, passou pelo CRIO, e chegaram, assim, no comecinho do fator, mas eles já vieram a óbito. Um deles, o meu irmão, por hemorragia cerebral, em uma semana começou o sangramento, não tinha medicação na época disponível no Ribeirão Preto. Tentamos buscar em São Paulo, mas nós não conseguimos uma quantidade suficiente, então não teve recurso. E o meu primo, que era da minha idade, ele faleceu com decorrência de HIV contaminado. Foi uma surpresa muito grande, uma aflição. Foram dias, vivemos dias, meses de muita angústia, desespero. Aquela pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Como é que pode? Nós somos tão saudáveis, nós não temos nada de deficiência no sangue, eu não tenho nada, não tenho nenhuma pessoa na minha família com caso de hemorfilia. Como é que ele pode ter nascido assim? Enfim, foram dias de muita angústia, muitas perguntas, mas vencemos essa etapa, ficou para trás. Descobri que os meus filhos eram, dois filhos meus eram hemofílicos, né? A partir do momento que eles nasceram, eles nasceram, né? Praticamente, assim, nasceram normal, mas aí eles começaram a apresentar sangramento, né? Depois de um aninho e pouquinho, eles começaram a apresentar sangramento. Aí foi onde o meu filho do meio, que é o Henrique, ele... Os médicos lá da Bahia não sabiam o que era, nunca davam um diagnóstico definido, entendeu? Para ele. E aí eu tive que... foi onde eu trouxe eles aqui para o DF, né? Trouxe ele aqui para o DF, né? Até então, né? Antes de eu trazer ele para cá, até então eu não sabia, né? Que tipo, que sangramento era aquele, os médicos também lá da minha cidade também não sabiam. E aí foi onde a gente chegamos aqui com ele, no DF, e ele... E aí o diagnóstico dele deu que ele era hemofílico, né? Então, assim, a partir desse momento eu tinha que fazer exame em toda a família. Foi onde o Eduardo também... Aí o mais novo também era hemofílico, né? Mediante esse exame do Henrique, então o Eduardo também... Então, assim, resumindo. Três filhos, mais dois hemofílicos, né? Que isso é normal. E aí... E essa é a minha história, né? A história familiar dos meus filhos. Para todos nós, foi um choque. Descobrimos o Ebert de 8 para 9 meses. Um tombuzinho que ele tomou, ensangrou a boca. Ele teve que ir para o centro cirúrgico para operar a boca. Ele teve uma parada cardíaca. Ficou 30 minutos desacordado. Ficou em coma. O Ebert, assim... O Ebert, eu procuro dizer que foi um milagre de Deus. E foi aí, nesse trâmite todo, que a gente descobriu a hemofilia. Foi muito difícil para a minha família. A gente ficou, assim, muito em choque. Porque a gente, como falei antes, a gente não conhecia a doença. Mas a família sempre teve o meu lado. Sempre me deu força. Meu tio, a minha mãe, minhas primas, a madrinha do Ebert. Todo mundo que está aqui em volta, ao redor. Que a gente agora... Eu já passei todas as coisas sobre hemofilias. Eles me ajudam. Me dão muita força. O Ebert, atualmente, fez três anos. Já primeiro de maio. Então, um rapazinho já... Ele tem a hemofilia a grave. Teve alguns parentes, né? Como, por exemplo, irmão, tio e sobrinho, né? Quando eu tinha aproximadamente uns seis anos de idade, né? Quando um dos meus tios faleceu. E mais tarde foi o meu irmão. E aí, quando eu tinha 11 anos, né? A minha irmã mais velha teve um filho. Que é o meu sobrinho também. Veio a óbito. Então, esse é o histórico que tinha da família. Quando eu tive o meu filho que foi diagnosticado com hemofilia. Então, pra mim, foi algo muito pavoroso, né? A gente já tinha presenciado isso na família. E até então, sabia que quem tinha hemofilia não sobrevivia, né? Essa era o que eu sempre ouvia falar, né? E diante disso tudo, eu vi os meus parentes falecer. Então, eu acreditava que realmente uma pessoa com hemofilia... A chance seria pouca, né? De vida. Então, quando descobriu que meu filho era hemofílico, eu entrei em pânico, né? Olha, mesmo sabendo que eu poderia ter um filho hemofílico... E isso foi dito por vários médicos na época, que era muito arriscado, tudo. E a gente nunca tá preparado. Foi um choque. Eu saber que eu poderia vivenciar tudo que a minha mãe vivenciou, a minha tia vivenciou. E tem outros hemofílicos na família. O meu filho, por ordem de descendentes, ele é o quinto. Então, era um drama danado eu saber que eu poderia perder o meu filho por uma hemorragia cerebral. Eu poderia perder meu filho por um... Ele não ter qualidade de vida. E a família do meu marido não conhecia absolutamente nada da hemofilia. Até hoje, eles são meio... Assim... Eles ficam meio distantes, porque tem medo de machucar, não sabe o que tem que fazer. Não sabe quais os procedimentos. Se precisar funcionar uma veia, não sabe como fazer. Então, sempre foi muito afastado. Digamos assim, era um patinho feio. É muito dramático. Foi muito difícil. Eu sou filha de pai e mãe, apesar de eles terem pouco conhecimento. Mas eles eram... Os dois eram muito guerreiros, tanto pai como mãe. Na época, com toda a ignorância deles, eles procuraram na década de 70. Foi quando chegou a informação que existia um remédio chamado Fator 8. Então, eles procuraram nos Estados Unidos, tentaram se relacionar com eles na época. Mas o Ministério da Saúde, o nosso governo, não ia disponibilizar de jeito nenhum. A minha origem, a minha origem de lutar, de correr, de ir atrás, eu tenho a quem puxar. Isso é coisa de genética. Então, eu achei que eu tinha que mudar essa história. Em posse dessa nova situação, fomos atrás de ler, estudar muito sobre o tema. Fomos entender como se tratava tudo. Não foi fácil. Não conhecíamos ninguém. De ler, em situação parecida. Então, foi realmente estudo, busca, procura. E aí, fomos atendidos inicialmente pelo Hemocentro daqui do Ceará, o Hemocentro. Ele sangrava sem parar. E aí, eu... A dificuldade que o Henrique... O sangramento maior que o Henrique teve, que é o meu menino do meio. Ele... E aí, eu vim pra cá, que foi descoberto, né? Que ele era hemofílico. E... E mesmo assim, eu ainda tive que ficar lá, entendeu? No estado da Bahia, né? Tentando um tratamento lá, que nunca existiu, né? Um exemplo. Mesmo com o diagnóstico do médico do DF, do estado aqui do DF. Mesmo assim, eles insistiam pra mim ficar, né? Continuar o tratamento lá na Bahia. E aí, foi aonde, assim, eu... Eu não tive medo e fiquei... Insisti em ficar aqui no DF, né? Insisti em me mudar pra cá. Mesmo com toda dificuldade familiar, financeira, essas coisas. Eu queria o melhor tratamento pra eles. E foi aqui que eu encontrei, né? Que foi a tanto... Eu ainda fui acompanhada pelo hospital de apoio. Foi aonde me entregaram pra... Os meus filhos pra Jussara. E até então, assim, a gente tá vindo aí nessa caminhada até hoje. Graças a Deus. E assim, é uma coisa que eu não desisto, né? É o melhor... É o melhor tratamento pros meus filhos. O Herbert, ele fazia... Faz, assim, tratamento no Hemorrio. É um lugar um pouco distante da minha casa. Eu levo cerca de umas duas horas. A gente pega dois ônibus pra ir, dois ônibus pra voltar. E ele tinha que tomar o fator toda quarta-feira. Era uma luta. Porque o Herbert é difícil de acesso. Ele era todo amarrado. Ele chorava muito. Ele gritava muito. Era um sofrimento só. Então, é... Toda quarta-feira o Herbert tinha que tomar o fator. E era uma... Toda quarta era uma quarta desesperadora. Porque a gente ia pro Rio. Ele ia chegar perto do hospital. Ele chegava gritando, chorando. O Herbert ficou muito nervoso. O Herbert, hoje em dia, faz tratamento com o neuro. É... Devido a essas ocorrências que aconteceu. Ele era todo amarrado. Ele tomava mais de dez furadas. No Hemorrio. E era um sofrimento só. A Hemofilia A grave. Ele tá com 26 anos. E, assim... Não reage tão bem. Por quê? Porque, às vezes, ele se sente uma pessoa... É incapaz. Tipo, né? Então, às vezes, é preciso a gente estar orientando ele. Que a pessoa com Hemofilia tem uma vida normal. Não é uma pessoa diferente de outros. Ele é igual a qualquer outra pessoa. Ele faz a procluxia, né? Que é a medida de prevenção. Vemos em paz. Somos muito felizes. As dúvidas já se dirimiram. Não nos perguntamos mais o porquê de cada coisa. E ele é um menino muito feliz, muito alegre. Muito brincalhão. É a criança mais feliz que eu já vi em toda a minha vida. Resiliente. Enfim. Hoje, o conselho que eu dou pra mãe de hemofílico é... Corra atrás dos seus direitos. Corra atrás dos direitos dos seus filhos. Vá atrás. Vá em frente. Vá em busca. Nada é impossível. Nada é difícil. Então, a gente tem que correr atrás. Tem que tentar. Tem que lutar. Até conseguir. Com tão pouca idade, tão pouco tempo, eu não me considero muito experiente na história, não. Mas eu recomendaria pras mamães dos hemofílicos que nossos filhos tenham uma vida normal. Nossos filhos tenham uma vida saudável. Nossos filhos podem brincar, podem correr, podem fazer o que eles quiserem. Podem jogar bola. Basta a gente ter nossos cuidados, nossas cautelas, nossos jeitinhos e correr atrás do direito deles. Porque nada é impossível pra gente. O futuro que eu espero pro meu filho é que ele tenha um crescimento saudável, uma vida, uma saúde saudável. Que ele seja um menino exemplar. Que me dê muito orgulho. E que a gente consiga a cura pra ele. Porque eu confio naquele lá de cima. Que a última palavra vem daquele lá de cima. Então, eu tenho certeza que ele vai ser curado. Ele vai ser curado em nome de Jesus. Ele já tem uma vida ótima. Agradeço muito a Deus todos os dias. Por tudo que aconteceu na minha vida com decorrer de tão pouco tempo. De ter conhecido uma pessoa tão amada como a doutora Jussara. De me acolher. Ser como uma mãe. Me abraçar nas horas que eu mais precisei. E eu tenho certeza que meu filho, mais pra frente, vai ser curado. Não vai ter mais hemofilia. Não vai ter mais nada. Como uma mãe experiente, eu acho que não ter medo de nada, né? Não ter medo de nada. Qualquer dificuldade, entendeu? É levantar a cabeça e correr atrás. Mas, né? Mesmo porque, assim, eu mesmo, assim, tudo que eu já, que assim, eu já fui atrás, eu jamais ouvi não do que sim. Mas eu nunca desisti. E é isso. Como mãe experiente, eu acho que a gente tem que ser isso, né? Não desistir. E não desistir e não desistir, né? E não aceitar, não. Esse dia, eu desejo a todas as mães, né? Principalmente essas mães jovens de primeira viagem. É um feliz dia das mães. E que elas também possam estar cuidando, né? Dos seus filhos. Não é proibindo ele de fazer as coisas que ele gosta, como praticar esporte, né? Correr, brincar e outras coisas, como um jovem da idade de 14, 15 ou 10, sei lá. Tenha aquela liberdade, né? Deixar que a hemofilia não é um bicho de sete cabeças, né? A hemofilia, tendo o tratamento direitinho, a criança, ela é normal. Pode brincar, pode correr, pode fazer tudo. Nesse dia das mães, a mensagem que eu tenho pra deixar pra essas mães, essas mamães novas que estão amedrontadas com tudo que tá por vir, não se torne vítima da hemofilia. Lute sim por um tratamento adequado, por uma qualidade de vida do seu filho, mas acompanhando sempre a dosagem da medicação, mas deixa ele ser feliz. A gente não pode se tornar vítima de um problema. A gente tem que lutar contra ele, mas a gente vítima não.